Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal em um servidor novo chamado Call of Duty for Samp. E esse servidor pessoal tenta meio que similarizar né, tenta meio que imitar o jogo Call of Duty no modo multiplayer para o Samp. E eu joguei aqui já pessoal e estou achando muito foda. Ele possui dois modos, o modo zumbis que é todos os sobreviventes que são os players contra bots que são zumbis. E o modo multiplayer que tem agora 9 pessoas jogando. Então vamos entrar aqui no multiplayer, eu já tenho minha conta aqui, vou dar Join Game. Tem como a gente criar classes diferentes, com perks diferentes. Mas como eu não tenho nível suficiente para pegar arma boa e para pegar perk, eu vou começar aqui no Join Game mesmo. Vamos entrar aqui ó, a gente pode escolher duas equipes. Vamos entrar no Tropas, eu acho que é os que mais estão se ferrando. E aqui a gente tem dois kits só pessoal. Eu vou pegar o Combat, da Combat aqui, porque a K é ruim. Ó, matei um cara aqui já. Eita, quase matei outro aqui. Ó, já foi outro neguinho aqui. Meu Deus do céu, estou matando todo mundo. Matei três já. O servidor possui um sistema de Kill Streak pessoal, para quem não sabe o que é Kill Streak. É tipo, tu mata quatro pessoas, ou umas três por aí. Aí tu ganha tipo de uma habilidade. Eita. O cara quer vingar a morte dele, mas não vai conseguir. Ó, ganhei uma Kill Streak ó. RCXD. Para mim usar ela é só clicar o botão N no teclado que eu vou usar. Então pera aí. Opa. Mais um agora. Ó, consegui um Wavy também. Onde é que tem mais gente aqui? Meu Deus do céu. O servidor é ainda novo pessoal, mas não tem muita gente que joga. Eu dei sorte de encontrar a player aqui agora, quando eu vim gravar. Tem uns caras aqui da equipe vermelha que tem... Que tem... Que tem perk já. Eu estou jogando com classe que... Ó, mas tem um cara na granada. Estou jogando com uma classe aqui, que é o jogo mesmo que faz para ti, tá ligado? São duas classes que o jogo faz para ti. Uma delas é a... É a de espaço, que é essa linha aqui. E a outra é uma que tu tem uma AK, ao invés da espaço. Ó, consegui um Car Packed também. Ó, esse cara aqui com essa bazuca em mim, ele tá... Tá nível alto já. Porque ele montou a classe dele. Eita, coxinha desgraçada. Vamos lá então usar minhas killstreaks agora. Vamos primeiro num lugar seguro para usar elas, né? Deixa eu me esconder aqui atrás. Agora eu vou usar primeiro a da UAV. Nem é preciso porque alguém já usou a UAV. Faz com que todo mundo apareça no mapa. Vou usar esse RC, que é muito foda. Vocês vão ver o que ele é. É um mini carrinho, ó. Putz, agora estou controlando ele. Achei que ele estava lá atrás de me matar. Por isso que eu falei, putz. Então vamos lá. Vamos aí onde tem um monte de gente paradinho. Aqui, ó. Explodi, matei um cara. Muito foda, cara. É um mini carrinho. É que nem o... O do caufa do Lutinense. Ai, não. Recarrega, recarrega. Aí, matou. Vou usar outro daqui a pouco já. Que Car Packed. Ó o cara, bem loucão, ó. Deu S pra não morrer. Ei, noobzão. Eu vou deixar o IP do servidor pessoal na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser jogar. Vale muito a pena. Eu já estou rank 8, eu acho. Tem que ver. Pronto, mas tem mais um aqui. Tem um lá em cima, ó. Vamos ver aqui o rank que eu estou. Estou no rank 8 mesmo, ó. Parece aqui como status, ó. Tem um cara aqui do meu... Ó, a maioria do pessoal da minha equipe está rank alto já. Eu sou meio dumizão ainda. E aí ele aparece quantos XP eu preciso pra upar pro próximo rank, ó. Preciso de 100 pra upar pro rank 9. E tem vários modos aqui, pessoal. Vários mapas também. Ih, morri, ó. Dei um bug aqui e continuei vivo, mas eu tinha morrido já. Esse modo aqui é o Team Deathmatch. Então a gente tem que matar os outros. Né? Da outra equipe. Pra poder ganhar. E a gente tá ganhando, ó. Tamo com 3.500 pontos. E a outra equipe tá com 2.600. Olha o cara. Olha, ó. Fui promovido. Rank 9. As fontes, os sons, são tudo igual ao Call of Duty, velho. Os amantes de COD aí vão curtir pra caralho, servidora. Toquei uma granadinha lá. Vamos usar agora o Wavy. Tô com 2 Wavy, hein? Tá louco, tô. Vou se tentando aqui o Streak. Meu tiro agora. Ó. Agora o pessoal tá aparecendo no radar. Ih, o cara da minha equipe ali. Já é rank alto e deu uma bazucada no cara ali. Vamos usar mais um RC, eu acho. Pra dar uma zoada. Ai, não, meu Deus. Eita, capta. Pronto. Agora tua vez. Pai, acho que a gente tá no chat e joga, velho. Tem um admin fazendo um quiz ali, ó. Que é um eventinho, né? Pra upar o pessoal. Ó, OP pro rank 9. Agora parece que quantos XP falta pro rank 10. Ih, nossa. O time do OP 40 aqui tá sendo massacrado. Os caras estão dando até ESC pra não morrer mais. Ô, louco, velho. Tá sem graça o negócio. Deixa eu pegar um RC aqui. Daqui a pouco o ADM... O ADM muda o pessoal de time. Ou o pessoal mesmo começa a mudar. Vamos esperar todo mundo. Aqui, ó. Pronto, matei dois. Ganhei mais, ó. RC e o EV. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar o car package pra o pessoal ver o que que é. Car package é que nem lá no code. Né, no code. Vai cair aqui um negócio em mim, ó. Apareceu um sinalizador. Agora vai cair uma encomenda pra mim. E segurando o botão de correr dentro dele, eu vou ganhar um negócio. Vamos ver o que eu vou ganhar. Ganhei um counter e o EV. Então, acho que quando alguém usa da outra equipe um EV, e usa esse daqui, o counter e o EV, acho que daí o pessoal para de... De nos ver no mapa, né? Ih, esse cara tá tudo perdido, ó. Não tem mais nada o que fazer. Esse cara tá correndo pra não morrer. Meu Deus. Não corre, mano. Meu Deus, cara te matava. Eita! O cara ficou com um de vida e me matou ainda. Tava difícil de acertar ele ali. Quanto tempo falta? Falta 32 segundos pra acabar já, essa partida. Agora eu chupo aqui, ó. Ai, merda. Mataram ele já. Vamos usar esse skill streak que a gente tem aqui sobrando. Senão a gente perde, né? Vamos lá. Acelerar esse foco aqui. Isso, um monte de gente junto aqui, ó. Tudo que eu queria. Mais dois. Vamos usar mais um EVzinho aí. Daqui a pouco o pessoal pode desaparecer do radar. Aqui tem um... Muda rápido já. Eita! Mandaram uma granada aqui em mim. Ó, acabou a partida. Matei 20 carinhas. E morri três vezes só. Aparece aqui uma kill list, né? De como é que foi que o pessoal se saiu. Eu fui o que eu mais matei, sendo que eu entrei depois que começou o round, né, véi? Tá louco? Vamos ver, ó. Tendo que pegar outra classe. Essa de AK ou essa daqui. Eu costumo pegar a combat porque é uma arma melhor, né? Do que a AK. E porque vem mais munição também. Então vale muito mais a pena. A AK vem com 180 munições. Enquanto essa daqui vem com 180, mas demora um bom tempo pra acabar, né? E ela é muito melhor que a AK. Então já fica aí a minha dica pro pessoal que quiser jogar aí na servidora. Agora tem bastante gente jogando. Mas tá melhor a gente jogar. Ah, aqui é outro modo, ó. É a kill conformance. Tu mata a pessoa e depois pega a dog tag dela pra ganhar mais XP. Aquilo que tava... Olha, ó. Tô ali dog tag também, ó. O cara pegou. A gente pode pegar tanto a dog tag dos inimigos quanto dos amigos. Eita. Aí, ó. Passa a dog tag aí. Pegar a tua também. Pegar do teu amigo. Pronto. Foi. Mais uma aqui. Mais 100 XP. E vamos usar minha granadinha aqui, ó. Aqui mesmo. Vamos ver se alguém vai entrar na gente. Não vem ninguém entrar na gente. Mas agora tem. Eu ganho 50 de XP, né? Aqui em cima, ó. Vocês podem ver quanto que eu ganho. Não é matar a pessoa. E mais 100 ao pegar a dog tag dela. Aqui no dog tag, ó. Esses caras são muito noob, velho. Tá louco. Tem uma bugada no meu carinho aqui. Eita, eita, eita. Então vamos pegar aqui, ó. Mais 100 XP. Ali onde é o local que era pra estar o dinheiro, pessoal, é a quantidade de XP que a gente tem, tá? Eu tô com 30 e poucos mil já. Eita, os caras que tão lagado. Dá dano nos caras e depois volto a ganhar vida de volta. É uma loucura. Olha aí, ó. O cara aqui fazendo spam kill. Desculpe-me. Vamos lá, vamos lá. Ah, que velho. Tão mandando granada na gente, ó. Não pega na dog tag não, esse cuzão. É minha. Aqui tem outra. Ela tá no meio do fogo, não vou lhe pegar. Ixi, o cara mandou uma do meu lado aqui. Granadinha. Chupa. Ué. Peguei. Pegando um amiguinho ali. E pega na granada também, essas coisas. As putas. Matei uma granada aqui e outro tá quase morrendo. Olha aí a vida do jeito. Eita. Matei, mas também morri, né? Vamos pegar aqui agora. Nossa. Acho que acumula, hein, pessoal. Acumula. Acumula skill streak de mapa pra outro mapa, hein. Nossa. Vou aproveitar muito isso. Vamos lá, amigos. Vamos lá. Matei um. Mais um RCzinho. Bora lá. Já vou pegar rank 10. Meu Deus do céu. Esse aqui tá muito foda, velho. Se o pessoal curtir aí, se vocês curtiram, pessoal, comentem, tá? Que pode ser, então, que no próximo vídeo eu trago aí, junto com meus amigos. Com o Lipe, com o Loucos, aqui um videozinho básico. Com o Mano Trucks, que não parece a tempo aí no canal. Matei mais dois agora. Vamos mandar um EV pra gente poder ver onde é que esses caras estão. Ixi, já tem um aqui, ó. Quando a gente tá ligando, a gente não pode trocar, usar arma. Vamos lá. Ali em cima tem outro. O cara me matou e eu morri. E eu matei ele também. Mas já upei pro rank 10. Nossa, topando muito rápido agora. Quanto mais gente jogando servidor aí, mais eu upo. Vamos pegar do E-tag dele, que ficou ali em cima. Como é que o cara subiu ali, velho? Se fuder ela, que fica ali. Onde é que tá esse cara, mano? Aê. Ficar fazendo quiz ali. Pra dash SPzinho pros... Pros noobisão que não conseguem matar, né? Ah, velho. Deixa qualquer um aqui pra ter a granada aí. Só... Acha, né, mano? Vem então, ó. Vem pegar. Vem pegar. Ah, te fuder. Acho que eu abri aqui a squeeze freak. Pegar o car package. Pra ver se pega alguma coisa que presta aqui. O problema do car package é que qualquer pessoa pode pegar nosso car package. Então a gente tem que ficar bem esperto. E... Voltei aqui então, pessoal. Por sorte, ninguém tinha pego meu car package. Meu jogo tinha crachado. Que merda, velho. Acabou atrapalhando meu... Meu raciocínio. Pronto, foi esse daqui já. Pra não morrer, pessoal. Eu vou acabar o vídeo daí pra não ficar muito longo. Já tá bem longo esse vídeo. Será que ele bugou? Eita, tá carregando. Puta merda. Vou morrer. Nossa, olha a minha vida. O bom é que a vida, ela se recupera sozinho, pessoal. Ó, você pode não tá vendo que ela tá regenerando ali, né? Tá nesse cara que tá me seguindo aí. Eita, não era uma bazuca aqui. Vamos pegar aqui a dog tag. Bom, matei e morri. É isso daí, então, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam aí de, por favor, né? Me dizer o que vocês acharam desse vídeo. Se gostaram do servidor, se querem uma série aqui com convidados especiais, com o senhor Trudes. Entre outros amigos meus aí. Ou até mesmo com vocês, inscritos. Eu quero fazer uma coisa a mais com vocês aí. Eu fiz alguns vídeos no Brasil New Life lá. Porque eu queria que eu ia jogar junto com vocês, né? Que vocês aparecessem nos vídeos. Então é isso. Valeu, falou. Até mais. Um grande abraço. E fui.